Boa tarde Oi não? Seu Alair tá por aí? Não, não é aqui não Oi? Não é aqui não A Alair não é aqui não Não é aqui? Não É escritório de contabilidade Ah não, sim Mas a Alair não é mais aqui não Então você tem o endereço? Calma aí Deixa eu soltar porque Colocou aqui o endereço só pra correspondência O endereço só pra correspondência? Isso Calma aí Eu vou pedir pro meu esposo e eu anoto pra você, tá? Ah ok, obrigado E aí E aí E aí E aí Obrigado.